Falemos agora do desporto. No primeiro jogo das meias finais do Campeonato Nacional, o académico do Sal a jogar em casa venceu o derby de São Vicente por uma bola a zero. O golo dos negros da ilha do aeroporto foi marcado já no final da partida por Yannick, a garantir uma preciosa vantagem para o jogo da segunda mão a ser disputada em São Vicente. Amanhã será a vez dos atuais campeões de Cabo Verde o Palmeira a receber no Marcelo Leitão, na Ilha do Sal, o Boa Vista da Praia, num jogo com transmissão aqui na televisão de Cabo Verde a partir das 16h.